Você ouve Band News FM Belo Horizonte 89.5 Band News FM Em um segundo tudo pode mudar Ah sim, em um segundo tudo pode mudar Muito bom dia, bem-vindos Vamos que vamos com muita informação Prestação de serviço, o que é relevante para o seu dia Sabadão, 13 de abril de 2024 Este é o Jornal Band News Minas Edição de sábado Comigo, Luciana Viana Também na transmissão do nosso jornal Claro, você acompanha pelo Youtube Canal Band Minas, ele e Daniel Rosa Fazendo os cortes e a transmissão Para a gente, bom dia Dan Dá uma aê, dá um tchau Um alô para os nossos ouvintes, nossos espectadores Você que nos ouve E também você que nos assiste Na produção conosco hoje está João Miguel Crisóstomo Na qualidade, ele e na operação do áudio O Carlos Ferreira Então é parte da equipe da Band News BH Te fazendo companhia Bora lá então Porque são estes os destaques Nesta manhã Belo Horizonte Outras grandes cidades do país Como São Paulo e Rio de Janeiro Realizam hoje O dia D de vacinação Contra a gripe Isso para garantir o aumento Da cobertura vacinal da população Com a mobilização É esperado que haja uma redução Do número de casos de agravamento Internações e até mesmo mortes Pela doença As doses do imunizante São trivalentes Protegem contra Influenza A Composto pelo H1N1 H3N2 E também Influenza B Podem receber a vacina Nas unidades de saúde Crianças gestantes Puerperas Pessoas com 60 anos Ou mais Povos indígenas Também o pessoal Da área da saúde Também motoristas De caminhão A programação O público-alvo Todos os detalhes No site da prefeitura PBH.gov.br Fato é Os 152 postos de saúde Em Belo Horizonte Hoje abertos Para vacinação Contra a gripe E como eu disse Não só BH Algumas cidades aqui Da região metropolitana Também E muitas outras Em Minas Gerais Brasil afora Enquanto as pessoas Com sintomas Relacionados a dengue Também chikungunya Zika Cinco centros de saúde Funcionam neste fim de semana Para atendimento As pessoas então Com os sintomas Das doenças Na região leste Fica aberto O centro de saúde Vera Cruz Para você Morador da regional norte O centro de saúde Floramar Fica aberto Já o centro São Paulo Fica disponível Para os moradores Da região nordeste Na Pampulha É o Santa Terezinha Que fica aberto O centro Santa Terezinha E em Venda Nova O centro de saúde Rio Branco A prefeitura ainda destaca A gente volta a lembrar Aqui 152 centros de saúde Abertos para o dia D De vacinação Contra a gripe Mas esses cinco Que eu falei aqui agora Que eu citei São para sintomas De arboviroses Então estarão também Esses cinco Ali abertos Da população Com sintoma De dengue Zika Ou chikungunya Lembrando que Em todo o Brasil Pessoal Chega a 1.344 1.344 O número de mortos Por dengue Só neste ano Segundo o Ministério da Saúde São mais de 3 milhões De casos Prováveis Da doença Desde janeiro 560 pessoas Em situação de rua Em média Utilizam casas de passagem Da prefeitura de Belo Horizonte Para dormir Diariamente Segundo dados Divulgados Pela própria prefeitura Nessa Sexta-feira O número porém Equivale A apenas Cerca de 10% Do total de pessoas Nesta situação Em Belo Horizonte Segundo o último censo Da população de rua Publicado em fevereiro Do ano passado Lembram? 2023 Eram mais de 5.300 pessoas Dormindo Nas ruas Aqui da capital mineira Atualmente a prefeitura Tem três casas De passagem Que servem Para que pessoas Sem teto Possam dormir Tomar banho Se alimentar O abrigo São Paulo Para homens e mulheres Localizado ali na região Centro-Sul O albergue Tia Branca 1 Para homens Também na regional Centro-Sul E o albergue Tia Branca 2 Também para homens E fica localizado Na região norte Da capital De acordo com a prefeitura Pessoas que Desejam passar a noite Nos abrigos Devem se apresentar Nos locais Por volta das 5 horas Da tarde Onde podem ficar Até as 7 horas Da manhã Do dia seguinte A prefeitura Dá preferência Para pessoas Idosas Pessoas com mais De 60 anos Pessoas com deficiência Então mais uma Prestação de serviço Que a gente divulga Aqui na Band News FM E atenção você Usuário do metrô Metrô entre Belo Horizonte E Contagem Neste fim de semana Horário de funcionamento Especial É o seguinte Durante todo o dia De hoje Sábado E amanhã Domingo Os trens Operam com intervalos De 20 minutos Entre as viagens Essas mudanças São necessárias Por conta do avanço Da revitalização Da rede aérea E da via permanente Ali do sistema Segundo a metrô BH Que é a concessionária Que administra O serviço Desde o ano passado Desde a privatização Há um ano já A bilheteria Funciona Em horário normal Desde as 5 da manhã Até as 11 horas da noite Tanto hoje Quanto amanhã Domingo Então fique atento Você usuário do metrô Metrô funcionando Com horário alterado Neste fim de semana 20 minutos Entre as viagens Este é O intervalo No destaque nacional O governo Lula Suspende as novas Campanhas de publicidade Que seriam realizadas Na rede social X O antigo Twitter A plataforma É de propriedade Do empresário Elon Musk Que vem fazendo críticas Ao Supremo Tribunal Federal A medida Não afeta Os contratos Que já estão Em vigor Ontem Inclusive Elon Musk Ele se encontrou Com o presidente Da Argentina Javier Milley E disse que Os investimentos Do bilionário Lá naquele país Serão mais do que Bem-vindos E no futebol Sem tempo Para descansar Após a vitória Sobre o Rosário Central Pela Libertadores Nesta semana Os jogadores Do Atlético Se preparam Para o primeiro compromisso Pelo Brasileirão Será amanhã Domingo Galo Encara o Corinthians Às quatro horas Da tarde Na Neoquímica Arena Em São Paulo No treinamento Da última quinta-feira Por exemplo Lá na cidade do Galo Os jogadores Que atuaram Na maior parte Do confronto Contra os argentinos Ficaram fazendo ali Mais um trabalho Regenerativo Os demais atletas Foram a campo Para o treino Técnico-tático Sob comando De Gabriel Milito O meio-lateral Rubens Com uma fratura Em um dos dedos Da mão Usando proteção Em torno local Segue treinando Normalmente com o grupo Mas ainda aguarda E avanço Na recuperação Para voltar a ser Relacionado Atlético Encarando Corinthians Quatro horas Da tarde Na Neoquímica Arena Amanhã Domingão E a raposa Pois é O próximo compromisso Do Cruzeiro É contra o Botafogo Neste domingo Às cinco horas Da tarde No Mineirão É a estreia No Brasileirão Na última quinta-feira O Cruzeiro empatou Três a três Com alianza Da Colômbia No Mineirão Em jogo pela segunda rodada Da fase de grupos Da Copa Sul-Americana A partida Marcou a estreia Do técnico Fernando Seabra No comando Da equipe mineira O treinador Ele substituiu O argentino Nicolás Larcamão Que foi demitido Após o vice Para o Atlético No Campeonato Mineiro Com resultado Então o Cruzeiro Fica em terceiro lugar No grupo B Com dois pontos Mas o foco Agora então Contra o Botafogo Amanhã Às cinco horas Da tarde Será aqui em Belo Horizonte No Mineirão É a raposa Estreando No Brasileirão Agora tem vôlei Tá? Tem Tem vôlei Gerdal Minas E Dentio Praia Clube Vão novamente disputar A final da Superliga Feminina de vôlei Os dois times mineiros Garantiram ontem A vaga Da decisão Do próximo dia 21 E será Lá em Recife Praia Clube De Uberlândia Derrotou o Sesc Rio de Janeiro Flamengo Por três setes a um De virada No ginásio do Maracanãzinho Já o Gerdal Minas Bateu o Osasco São Cristóvão Saúde em casa Também por três a um Desde dois mil e dezenove As duas equipes mineiras Disputam a final da Superliga Com três títulos Para Belo Horizonte E dois para Uberlândia Então o Gerdal Minas E Dentio Praia Clube Vão novamente disputar A final da Superliga Feminina De vôlei Claro A gente acompanha E traz todas as informações Todos os detalhes Pra você Pra você que nos ouve Pelos oitenta e nove vírgula cinco Pra você que também nos ouve Pelo site Bandnewsfm.com.br Só ir lá na Praça Belo Horizonte Selecionar Pra você que nos ouve Pelo smartphone E no seu celular Aplicativo Band Rádios Aplicativo Band Play Maravilha E também você que nos ouve E também assiste Pelo canal Band Minas No YouTube Muito bem-vindos Maravilha Contar com a companhia De cada um de vocês Tá? Você que também pode Participar da nossa programação Claro Central de ouvintes Ricardo Boixá Pelo nosso WhatsApp O código diário Trinta e um nove Noventa e dois Treze Oito três Quatro três Nove Noventa e dois Treze Oito três Quatro três É o WhatsApp Da Band News FM Pra você enviar pra cá A sua sugestão de reportagem A sua crítica O seu elogio Por que não? A sua sugestão de reportagem Eu disse, né? Sua denúncia Algum problema aí na sua rua No seu bairro Na sua cidade É só nos comunicar aqui, tá? Você se preferir Não se identificar Não tem problema Só colocar lá pra gente Prefiro não me identificar, né? Mas fique à vontade Então, tá? Participe Esta é uma forma Da gente se conectar, né? Uma ligação da Band News FM Com você, meu caro ouvinte Então é tudo isso E muito mais A partir de agora Está no ar Mais uma vez Bem-vindos Pra você chegando agora Maravilha Pra você conosco desde cedo Maravilha, maravilha Agora Band News Minas Edição de sábado Band News Tempo Neste sábado Belo Horizonte E região metropolitana Registram céu parcialmente nublado Hoje a temperatura mínima Já registrada Foi de 18 graus E a máxima Pode chegar aos 32 No período da tarde Já a umidade relativa do ar Pode variar entre 48 E 87% Ainda neste sábado Há previsões de céu parcialmente nublado Com chuva isolada No Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba Nas demais regiões de Minas Há previsões de céu parcialmente nublado Com possibilidades de chuva isolada No Noroeste Central Mineira Sul-Sudoeste Jequitinhonha Mucuri E Rio Doce Ó, e neste momento Belo Horizonte Tem céu parcialmente nublado Mais cedo Chegou a chuva escarna Em vários pontos Da cidade 23 graus Agora 23 graus É a média Em Belo Horizonte E céu parcialmente nublado Alguns clarões Assim Do sol A velocidade média É o caminho Bom dia mais uma vez Davison Ele que tá conosco Viu pessoal Deixa cedinho né Davison Pois não Diga lá Bom dia Oi Lu Mais uma vez Bom dia pra você Bom dia a quem nos acompanha Aqui no Jornal de Sábado Nosso primeiro destaque Vai pra Avenida Antônio Carlos Tem um veículo Compane Ali no encontro com o Anel Rodoviário Região do São Francisco Sentido centro de Belo Horizonte Em pleno sábado Nosso ouvinte Enfrentando longa fila A partir da Abraão Caram A gente tá observando A Avenida Presidente Carlos Luz Com cenário muito mais tranquilo É a sua rota alternativa Entre Mineirão E Avenida Pedro II Sem impedimentos Agora nosso ouvinte A caminho da Pampulha Seja aí a caminho do compromisso Ou de um passeio Trânsito excelente Na Antônio Carlos E também na Avenida Presidente Carlos Luz Conhece o primeiro e único Super App da categoria Alto a cuidar do seu tempo E seu bolso Baixe o Super App do Gringo Pra simplificar seguro Empréstimo CRLV E mais Vamos acionar agora Para nossos repórteres Porque tem atualização No cenário policial Porque duas investigações Relacionadas a homicídio qualificado Essas duas investigações Foram concluídas em Sabaraque Na região metropolitana Foram casos que ganharam Bastante repercussão Cinco pessoas indiciadas Pelos dois crimes E os detalhes Quem conta pra gente Ele João Miguel Crisóstomo O primeiro caso O primeiro caso Ocorreu no dia 11 de fevereiro Quando o motorista de aplicativo Euler Santos da Cruz Foi assassinado a tiros Pelo marido da amante Que também participou do crime De acordo com as investigações Da Polícia Civil de Sabará O marido descobriu a traição E resolveu se separar Porém Para reatar o relacionamento O casal decidiu Que teria que matar o amante O caso só foi descoberto Por conta de um comentário Feito pela vítima ao irmão Como explica o delegado Humberto Júnior Cornélio Enquanto a vítima estava a caminho O autor executor Estava na estrada Aguardando a vítima Passar de moto Em seguida Ele atirou fogo No corpo da vítima Na motocicleta Ocultou o cadáver Ocultou a motocicleta Para não ser encontrado Tudo daria certo Se a vítima Não tivesse comentado Com o irmão Três dias antes Que estava pensando Ou poderia Ir encontrar com essa mulher No domingo Então quando a vítima Desapareceu Automaticamente Esse irmão se lembrou Dessa conversa E começaram então A procurar o irmão Outra pessoa participou Do crime Fornecendo a arma utilizada E a família Após diligências E procura Conseguiram encontrar O corpo do irmão Lá nessa estrada Uma estrada Irma Vazia E o irmão estava lá Com 80% do corpo Carbonizado A motocicleta também Carbonizada Eles foram Conduzidos A delegacia de plantão Foram presos em flagrante E durante as investigações Os policiais levantaram Que havia um terceiro partícipe Que forneceu Arma de fogo E arquitetou o plano Também essa emboscada Com o autor Executor E a amante O casal foi preso E indiciado por homicídio Duplamente qualificado O terceiro envolvido Está foragido A polícia também concluiu O inquérito de outro assassinato No município Um homem foi morto Por um colega Em um bar da cidade De acordo com a polícia O homicídio ocorreu Após uma discussão O autor De 32 anos É investigado por outros Três homicídios E estava foragido Desde 2020 Ele foi preso Junto com o comparsa Que auxiliou na fuga Ainda no cenário policial Nós ouvimos aí A João Miguel Crisóstomo Trazendo pra gente Então A conclusão Das investigações Da polícia civil E agora A Gabriela Oliveira Ela traz pra gente Uma informação Sobre detentos Em presídios De Ribeirão das Neves São mortes Registradas E o motivo Pode estar ligado Na motivação Dessas mortes Ao uso De um entorpecente Uma droga Conhecida como Canove Ela é derivada Da maconha Vamos acompanhar A reportagem Com a Gabriela Oliveira A polícia civil De Minas Gerais Investiga a morte De 13 detentos Em dois presídios Em Ribeirão das Neves Na região metropolitana De Belo Horizonte A suspeita É de que as mortes Tenham sido causadas Por overdose Da droga sintética Canove Também apelidada Como droga zumbi Conforme destaca O presidente Da comissão De assuntos penitenciários Da OAB de Minas Maicon Vilaça As informações E as denúncias Foram que essas mortes Foram em decorrência Do alto consumo Da droga conhecida Como K4 e K9 Uma droga Que tem sido Um pesadelo Para as unidades Prisionais Segundo a Sejusp Secretaria do Estado De Justiça E Segurança Pública Sete presos Morreram neste mês No presídio Inspetor José Martinho Drummond Em Ribeirão das Neves Outras seis mortes Que também estão Sob investigação Ocorreram entre Dezembro de 2023 E abril deste ano No presídio Antônio Dutra Ladeira Em nenhum dos casos Os presos Apresentavam lesões A droga sintética Canove É produzida em laboratório A partir do THC Uma substância Que compõe a maconha O professor de farmacologia Da UFMG Fabrício Moreira Alerta que a droga zumbi Amplia os efeitos Da maconha Tem alto potencial De destruição Acontece um efeito Que a gente chama De efeito De induzir psicose A pessoa fica Completamente Dissociada Da realidade A pessoa tem As chamadas Alucinações Ou seja Ela percebe Uma realidade Que na verdade Não existe E a pessoa Tem os delírios Então essa denominação De as pessoas Serem caracterizadas Como zumbis É porque Sob o efeito Dessas drogas As pessoas se comportam De forma Completamente peculiar E completamente dissociada Da realidade O uso da droga Também causa a morte De células Do cérebro E alterações No sistema Cardiovascular Com aumento Do batimento cardíaco E da pressão arterial A canove Também altera O comportamento Do usuário E traz consequências Perigosas Ainda de acordo Com o professor Da UFMG A droga zumbi Também causam Dependências severas Essas drogas Elas tem um potencial De abuso Muito alto O que isso quer dizer? Apesar desses efeitos De risco Que a droga Apresenta A pessoa pode ter O desejo De consumir A droga Repetidamente Mesmo considerando As consequências Negativas Que isso pode Trazer Para a pessoa É porque Isso pode causar Na pessoa Uma sensação De satisfação Uma sensação De prazer Que vai levar Então a pessoa A buscar E consumir A droga De novo A SEJUSP Destaca que as Investigações Sobre as mortes Dos presos Seguem sendo realizadas Pelo Departamento Penitenciário De Minas Gerais E pela Polícia Civil A secretária Informou ainda Que todos os procedimentos Nos casos de óbitos Foram realizados Pelas unidades prisionais Que aguardam laudos Da perícia Entrevistas Band News FM Belo Horizonte Na última quinta-feira Treze de abril Foi comemorado Celebrado o Dia Internacional Do Beijo Sim, o dia homenageia Uma das formas Mais significativas De demonstrar Afeto E carinho Expressão de afeto Fundamental Para fortalecer E manter os laços É o que diz A sociedade brasileira De inteligência emocional O beijo na boca Libera a testosterona Principal hormônio Responsável Pela libido E também pela Atração sexual E para falar sobre Este assunto Dia Internacional Do Beijo O Beijo A Anny Marques Psicóloga E sexóloga Está conosco Na linha Nos atende Nesta manhã de sábado Que maravilha Anny, muito bom dia Para você Bem-vindo Bem-vinda Bom dia Bom dia, Luciana Para mim é um prazer Estar aqui com vocês E estar com todo mundo Que está aqui nos acompanhando E falar um pouquinho Do beijo Algo tão comum E natural Para nós Mas que a gente não Para para pensar O porquê De um dia do beijo Por quê? Por quê? Por quê? Então, na verdade Existe uma lenda Antiga Que vem da Itália Do século XIX Em que um padre Ia dar um prêmio Para as mulheres Que não tivessem beijado Um determinado homem E disse que beijou todas Então, ele pegou um tesouro Colocou esse tesouro Escondido E aquela que falasse Jurasse perante Deus Que não tivesse beijado Esse homem Iria ganhar o tesouro Bem, o mais engraçado É que na lenda Diz que ninguém foi Falar que não beijou Ou seja Desde então Apesar de ser uma lenda É importante observar Que o beijo É algo gostoso É algo prazeroso Maravilhoso Maravilhoso, concordo Anny Pra quem tá chegando agora Anny Marques Psicóloga e sexóloga A gente tá falando Sobre o beijo Porque nesta semana Foi celebrado O dia do beijo Dia 13 de abril Anny explicando pra gente De onde vem Esse dia do beijo Agora, o beijo A gente falou aqui No início, Anny Sobre a liberação De hormônios Pelo menos a testosterona Quais são as reações Que o beijo Causa No organismo Há uma diferença Claro, obviamente Entre homens e mulheres Ou não Você ser do sexo feminino Ser do sexo feminino Quais são as reações Que causam ali Que são causadas No organismo Do ser humano Sim, vamos lá Se a gente for falar Do beijo na boca Que é um beijo Que é um beijo Em que representa Um afeto maior Talvez uma conexão Entre as pessoas O que a gente pode dizer Que além da testosterona Existem dois neuro Hormônios Que são a citocina Que é um hormônio Em que a gente conhece Que é o hormônio do amor Que causa os vínculos Os vínculos E a dopamina Que é o hormônio do prazer Que causa Não só o bem-estar Mas também a vontade Do querer mais Então se a gente for perceber Que o beijo É algo Se ele for prazeroso E gostoso Para as pessoas Você vai querer repetir Então você imagina O hormônio da citocina Com a dopamina junto Vai criar o quê? Os comportamentos Essa vontade De nós Pessoas De demonstrarem Não só O amor O afeto O carinho E o desejo Mas também De querer continuar Então eu diria Que o beijo É um caminho Um ato Vamos dizer assim Que abre esse caminho Para essa conexão Entre as pessoas Para que você Para além do demonstrar O afeto O sentir Você também tem sensações Com ele E com isso Você conecta Mostra Faz com que essa conexão Entre as pessoas Realmente seja Realizada Então a gente Para além da testosterona A gente tem esses dois Outros neuro hormônios Nossa sensacional Agora o Anny É uma correção Que na verdade Hoje é dia 13 de abril Hoje é dia 13 de abril Eu ia falar isso Mas aí eu falei Será que a Luciana Na verdade Eu falei Meu Deus Eu vou deixar ela Mas hoje é dia 13 Hoje é o dia do beijo Exatamente Vai ver Eu estou comemorando Desde quinta-feira Dia internacional Que ótimo Do beijo O Anny E é um O beijo O beijo Ele é um abraço No coração Na verdade O beijo Ele é capaz De Como você disse Mexer ali Com alguns hormônios Aquelas sensações De bem-estar Mas é preciso também A questão Da saúde Um beijo Saudável Digamos assim Quais são as dicas As orientações O que há ali De recomendação Da sociedade brasileira De inteligência emocional É bem Na verdade O beijo Se a gente for ver Você está ali Para além da intimidade Existem trocas químicas Então a gente está falando Da saliva Da proximidade Da respiração Lógico É evidente Que o beijo Ele tem uma conotação De afeto Ou seja De você ter o prazer Eu já falei isso Mas se a gente for falar Em termos de saúde É muito importante Que se cuide Então Se a gente for falar De troca de saliva A proximidade Da respiração É possível Trocar o que? Vírus Bactérias Lógico Eu não sou Eu sou psicóloga Então eu não sou médica Eu não sou a pessoa própria Para falar O que pode causar Mas é evidente Que se tem um respeito Com o outro É o que a gente chama Da responsabilidade afetiva Então se eu Vou Querer me conectar Com o outro Estar com o outro É importante Que eu me preocupe Com a minha saúde Consequentemente Com a saúde do outro Então Eu poderia dizer De uma forma Muito ampla Luciana Que é importante Sim se ter cuidado Consigo e com o outro Se eu vou ter Uma intimidade maior Então eu preciso Me preocupar Não só me preservar Mas também Pensar no outro Perfeitamente Tem a pergunta Do nosso ouvinte Fernando Dizendo que Beijar é defesa Para o coração De que forma O beijo faz bem Para o coração Anny Ah sem dúvida Se a gente for pensar Em termos relacionais A questão relacional Você é um afago No coração Sem dúvida O beijo Como eu mesmo falei É uma forma De demonstração E de entrega É uma grande intimidade Inclusive Algumas pessoas Dizem que Quando você Tem um beijo Muito gostoso Com a outra pessoa Isso é o início Para uma relação Lógico Isso não é uma condição Tá Luciana Mas é possível sim Porque é É a maior Quer dizer É uma maior intimidade Agora como É Fernando né Fernando Ele está falando aqui Da pressão arterial Melhor até nível De colesterol Sim Na verdade Inclusive Até você gasta Calorias né Então tantas calorias São gastas beijando Lógico Com certeza Você tem uma intensidade Você começa né A respiração Fica mais ofegante E aí com isso Você tem A pressão arterial Aumenta E aí as sensações Por isso que existe A questão dos hormônios Existe o hormônio Do amor O hormônio Do prazer A testosterona Que lida com a libido Com a vontade Com o querer E é lógico Isso mexe com o corpo todo Nosso corpo Ele é totalmente sensível Imagina A boca É uma parte do corpo Mas a nossa pele É o maior órgão O maior sensível É onde nós sentimos Então É Concordo com ele Aí Fernando Muito bem Muito obrigada Inclusive né Por essas novidades aqui A gente vai aprendendo A cada dia Não é Anny O Anny Com certeza Agora é a Gisele Gisele Olha tem mensagem De áudio Que também já Eu levaria ao ar Aqui pra gente Mas a Gisele Falando sobre essa questão De relaxamento Que O beijo pode substituir Até Esses medicamentos Que são pra relaxar Para a musculatura Mas que um beijo Pode Também atuar Nesse sentido Gisele A Flora está beijando Muito ultimamente Que bom Gisele Que bom Gisele Espero que você esteja beijando E acredito que gostando Na verdade Quando você beija Você pode mover Até 23 músculos Então isso é uma curiosidade Para todos os ouvintes É lógico que existe Um relaxamento Imagina Se eu estou tendo Beijando alguém Em que eu tenho prazer E estou ali Entregue E gosto Com certeza Isso atua Na nossa mente E leva o que? A uma O que? A satisfação E você tendo satisfação Com certeza Você relaxa Então Indiretamente Indiretamente Atuando de forma química E também na nossa mente Leva o relaxamento Eu não posso Eu não tenho propriedade Para dizer se substitui A medicação Como eu disse A gente atua De uma forma multidisciplinar Mas com certeza É você buscar A sua satisfação E você se sentir melhor Na vida Maravilha Anny Marques Pessoal Para você que está chegando agora Anny Marques Ela é psicóloga E sexóloga Falando para a gente Trazendo todas as curiosidades As informações Relacionadas ao beijo Hoje dia Internacional do beijo 13 de abril O Anny Tem um ouvinte nosso aqui Quem viu um áudio Deixa eu colocar aqui Para a gente ouvir Vamos lá Ei Lu Bom dia Bom sábado para nós Seja um ótimo sábado Para todo mundo Abençoado Ô Lu Minha esposa me deu um beijão Aqui agora Que eu vou falar com você Viu Subiu até um calor Em mim Eita beijo bom Ei lasqueira Eu vou demais dar conta É o Legravino Legravino O nosso ouvinte assíduo Aqui também Anny Anny Beijo curto Beijo longo Beijo apenas com o toque dos lábios Ou beijo de língua Quais são as classificações do beijo Tem algum que seja melhor que o outro Cada um tem a sua especificidade Tem a sua Aquele seu momento especial Eu digo Luciana Que assim O beijo Ele é algo Que vai Ele é individual Individual não Porque você está trocando com outra Mas ele é individual O gosto E quando você consegue Atingir a química do beijo Ou seja Você beijando alguém E esse beijo Sendo Como o nosso ouvinte falou Maravilhoso Que subiu um calor Que deu aquela Sensação maravilhosa Não tem outra coisa melhor Então assim Existe beijo francês Que é o beijo de língua Existe o beijo de esquimó Que é com nariz Que aí na verdade Não tem nem a boca Existem nomes Para vários tipos de beijo Mas eu diria que o melhor beijo É aquele Que você tem uma satisfação maravilhosa Que você tem um prazer E que você quer repetir Várias vezes Maravilha Esse é o beijo ideal Aquele que você quer repetir E se é Com uma pessoa ali Que você ama Se é com uma pessoa Com a qual você tem Aquela intimidade Aí fica mais gostoso ainda Não é isso, Anny? Sem dúvida Você vai construindo também Às vezes você dá aquele beijo Você gosta Mas a partir da construção Da intimidade Com certeza O beijo vai ficando Mais encaixado Como algumas pessoas falam Exatamente Anny Aquela questão Dos pré-adolescentes Aquela questão Do primeiro beijo Há alguns tabus Algumas inseguranças O que você diz Para os pré-adolescentes Que também nos ouvem Nos acompanham pelo Youtube Ou vão acompanhar depois também O que você diz Para os pré-adolescentes Ou aquele Aquele pré-adolescente Que está na expectativa Para o primeiro beijo O que você diz Para eles Tem Primeiro E olha só Só repassar aqui Inclusive O Geraldo O Geraldo Com certeza Deve ser pai De algum pré-adolescente Deve estar preocupado E pensando o que falar Ou orientar Mas enfim Ou deve estar ouvindo A gente Junto com o filho Com certeza Eu na verdade Eu tenho também Duas meninas Uma já Jovem adulta E uma adolescente E eu vou dizer exatamente Não só como psicóloga E sexóloga Mas como mãe Que é natural Primeiro aquele frio na barriga Lógico Eu acho que até o adulto Vai ter Num primeiro encontro Com alguém Que esteja com interesse Mas assim O primeiro beijo É algo que Existe aquele mito De Ai meu Deus Como é que é Como é que eu coloco A língua Aquela coisa Que é natural Porque é descoberta É novidade Então o que eu diria Para esse adolescente É Se você Tem Vontade Se você gosta Da pessoa Se você quer Na verdade Ter essa experiência Pense Que É natural Você sentir Essa vergonha Esse incômodo Mas ao mesmo tempo Vai ser muito bom Muito bom Porque é uma experiência Que faz parte da vida E que com certeza Você vai guardar Para sempre Eu guardo Meu primeiro beijo Para sempre Verdade Eu também guardo Primeiro beijo Para sempre Olha que surpresa boa O Geraldo Está no carro agora Com a esposa E os dois filhos São pré-adolescentes Está um menino e uma menina Olha que legal isso Bacana demais Muito legal Também me emocionei aqui Anny Anny Marques Psicóloga e sexóloga Anny Sabe Luciana Eu acho que o importante Primeiro Hoje é o dia do beijo Lógico Existem vários dias Que se comemoram Mas acho que é um dia Para a gente pensar O quanto A gente tem Se doado E dado afeto E demonstrado afeto E carinho Para os outros Lógico A gente falou De um beijo Mais romântico Mais sexual Mas existem Outras formas de beijo E outras formas de carinho Um beijo na testa Um beijo no rosto Um beijo na mão Como antigamente Eu acho que o importante Que eu gostaria de falar É que a gente pense Nesse dia Num resgate Desse olhar Para o doar Para o demonstrar carinho Demonstrar amor Muitas vezes Você numa relação Às vezes de muito tempo Você acaba Não deixando O beijo de lado O carinho de lado Então Aproveitem hoje Para esse pensamento E demonstrem Demonstrem amor Beijem Beijar é muito gostoso E além de todas Essas sensações Mexe com o teu corpo Como um todo Então Vamos lá Eu quero que vocês Reflitam Gostaria na verdade Que vocês refletissem Sobre A importância do beijo Na vida E nas relações De vocês Anny Marques Que honra Que prazer Falar com você Nesta manhã De sábado Sobre um tema Tão bacana Que envolve Como você disse Amor Amor Acima de tudo Verdade Muito obrigada Muito obrigada Band News De Minas É um prazer Falar com vocês E poder falar um pouquinho De algo tão importante Na vida Da gente Que a gente Nessa vida Tão turbulenta Não para Para pensar Para refletir Um pouquinho É um gesto É um ato Um gesto Que faz uma grande De diferença Um beijo Anny Marques Psicóloga E sexóloga Muito obrigada Mais uma vez Um excelente fim de semana Até uma próxima Em breve E mais uma vez Obrigada por estar aqui conosco Até a próxima Um beijo 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 Anny Tchau Pessoal sensacional E a entrevista Claro Você quer ouvir Assistir Desde o início Corra lá no Youtube Lá no Youtube Você vai rever Vai ouvir novamente Pode enviar o link Para alguém Que você queira A gente trouxe aqui Várias curiosidades E informações Muitas informações Interessantíssimas Relacionadas ao beijo E tudo que ele provoca Na nossa vida Seja emocionalmente Seja fisicamente Psicologicamente Então está aí o convite Para que você ouça novamente E assista Pelo nosso Youtube Você ouve Band News Minas Edição de sábado É isso aí Pelo nosso canal Band Minas No Youtube Artes e Espetáculos Com Luciana Viana No mês em que se comemora O Dia Internacional do Jazz 30 de abril Iniciativa da Unesco Para celebrar a influência do Jazz Na promoção da liberdade Criatividade E unidade entre as pessoas Uma collab Entre dois projetos Vai movimentar Belo Horizonte Trata-se da parceria Do Música Na Árvore Solar E do Buena Vista Soul Jazz And Blues Festival Que resultou Numa extensa programação Neste domingo Dia 14 de abril Das 11 da manhã Às 6 da tarde Na Praça da Savassi No cruzamento Das avenidas Cristóvão Colombo Com Getúlio Vargas Com entrada Franca Olá ouvintes Da Rádio Band News FM Meu nome é João Viana Sou diretor artístico Do projeto Música Na Árvore Experimental E tenho um convite Muito especial Para vocês Para o Dia Internacional Do Jazz Que vamos Comemorar No dia 14 de abril A partir das 11 horas Em parceria Com o projeto Buena Vista Soul Jazz And Blues Uma programação Especialíssima Começando com A Solar Street Band Depois Overnail Young Panda de Blues A minha banda Fazendo um grande show De releituras Do pop nacional E internacional No Stress Ina Magdala Divas Do Buena Vista E também A participação Com intervenções De dança Da West Coast Swing Este evento É um evento Especial Que envolve A gastronomia Cultura O lazer E também A economia criativa E tudo isso Acontece Na Praça Da Savasse No cruzamento Da Getúlio Vargas Com Cristóvão Colombo Com entrada Gratuita Então não perca O Dia Internacional Do Jazz Dia 14 de abril A partir das 11 horas O evento É pet friendly Disponibilizará Cadeiras reservadas Para pessoas Com deficiência Terá espaço Kids Onde a criançada Terá um lugar Especial Para brincar Enquanto os pais Se divertem Claro É diversão Para toda a família A programação completa Outras informações Estão no Instagram No perfil Música Na Árvore Solar Então programe-se E divirta-se Bande News FM Em um segundo Tudo pode mudar Seu caminho Finalmente trânsito resolvido No anel rodoviário O motorista que segue No sentido Vitória Já consegue desenvolver Ao passar pelo Dom Cabral E antigo aeroporto Carlos Prats A gente abriu os trabalhos Da manhã Falando de congestionamento De uma restrição de faixa Chegando ali na Praça São Vicente Agora o trânsito Está liberado Inclusive da Marginal Que tinha congestionamento Tem um pouquinho De retenção lá na frente Perto do Caissara Mas é o excesso de veículos O trecho também conta Com pista marginal É por ela que você escapa De retenção No sentido Rio Estreitamento provocando Uma filinha Na altura do viaduto São Francisco Aproveite o dia D De vacinação contra a gripe E proteja-se Contra os principais vírus Da influenza Saiba mais no site Da PBH Prefeitura de Belo Horizonte Este sábado Dia 13 de abril É o dia D De vacinação contra a gripe Em Belo Horizonte As doses da vacina São trivalentes E protegem Contra três vírus Da influenza Crianças Idosos gestantes E demais grupos Prioritários Devem procurar Os centros de saúde Da cidade Ou ir ao Parque Municipal Américo René Janete Das oito às dezessete horas Com a chegada do inverno A vacina É a nossa maior proteção Contra a gripe Aproveite o dia D Para se prevenir Saiba quem pode se vacinar Em prefeitura ponto PBH ponto Gov ponto BR Barra vacinação Tracinho influenza Fique atento É necessário apresentar O documento de identificação Com foto CPF O cartão de vacina E no caso dos profissionais Ou pessoas com comorbidades Comprovante da função exercida Ou o laudo médico Prefeitura de Belo Horizonte Trabalho Energia Coração Você ouve Band News Minas Edição de sábado Os professores da UFMG Entram em greve A partir da próxima Segunda-feira Dia 15 A paralisação Foi decidida Em assembleia Realizada na última Quinta-feira Por 228 votos A favor 140 contra E 25 abstenções Os docentes Se somam Aos servidores técnico-administrativos Em greve Desde março A categoria Defende o reajuste De 22,7% Dividido em três parcelas A serem pagas Em 2024 25 e 26 Uma negociação anterior Com o governo federal Que previa Recomposição salarial De 9% Em duas parcelas Ela foi retirada Pelo próprio governo federal Que passou a ofertar Reajustes Em benefícios Como por exemplo Auxílio saúde E auxílio Alimentação Lembrando que Belo Horizonte Outras grandes cidades Do país Como São Paulo Rio de Janeiro Realizam hoje o dia D De vacinação contra a gripe Para garantir o aumento Da cobertura vacinal Da população Com a mobilização Esperado que haja uma redução No número de casos De agravamento Internações Até mesmo Mortes pela doença As doses do imunizante São trivalentes E protegem Contra o influenza A Composto pelo H1N1 IH3N2 E o influenza B Podem receber a vacina Nas unidades de saúde Crianças Gestantes Puerperas Pessoas com 60 anos Ou mais Povos indígenas Também Motoristas de caminhão Todas as informações Em relação ao público Alvo Estão lá no site Da prefeitura PBH.gov.br PBH.gov.br E Belo Horizonte Recebe até o dia 12 de maio A 25ª edição Do Festival Gastronômico Restaurante Week E desta vez Celebrando O vegetarianismo Mais de 40 restaurantes Aqui em Belo Horizonte Participam Da edição Do festival O idealizador Do evento Que é o Fernando Reis Ele fala Sobre a edição Que já chega Ao número de 25 Em Belo Horizonte O Hospital da Baleia Que faz Que contempo O nosso punho social Já que a gente Propõe A gente Tem este preço Bem abaixo Do praticado Habitualmente Nós sugerimos A todos Que doem Dois reais Ou mais Se quiser Mas dois reais É o que nós usamos Comumente Para que vá Para uma ação social Que eu acho Que o Hospital da Baleia Dispensa comentários É uma instituição Que este ano Completa 80 anos E há 80 anos Vem fazendo aí Um trabalho Super bacana Com a população De extrema vulnerabilidade Principalmente Na questão da saúde Ah que bacana Né pessoal Porque aí também A solidariedade A prática Da solidariedade Esse evento Apresentando Então um importante Lado social Bom Todas as informações Inclusive Aqui ao longo Da nossa programação O Patrick Vaz Vai trazer mais detalhes Para a gente Sobre o Restaurante Week Festival Gastronômico Que tem Belo Horizonte Como uma das cidades Que vai celebrar O festival Até o dia 12 De maio Todas as informações Sobre o evento A lista dos restaurantes Os pratos Estão lá no site Restaurante Restauranteweek.com.br Restauranteweek.com.br Seu caminho Liberado o trânsito Também Luciana Na avenida Antônio Carlos Sentido centro De Belo Horizonte Destacamos mais cedo Um veículo Companha ali Perto do anel rodoviário Região do viaduto São Francisco Antônio Carlos Vai aliviando Notícia positiva Para você que circula Pela Pampulha Ainda assim Se quiser evitar Os resquícios Desse trânsito Pode pegar a Carlos Luz Ainda na Pampulha Estou observando Trânsito tranquilo Em todo o entorno Da Lagoa Avenida Otacílio Negrão de Lima Boas condições também Na Pedro I Ali perto Venda Nova Movimento é grande Na Padre Pedro Pinto Devido ao excesso De veículos de sábado Mas a Vilarinho Que é praticamente Paralela Está livre Você é aquele motorista Que não vê a hora De trocar de carro Financie com quem mais Entende do assunto Vai de Banco BV Acesse bv.com.br Sujeito análise Consulte condições Davidson Ferreira Atualizando pra gente A situação do meu Do seu Do nosso caminho Muito obrigada Viu Davidson A gente fala agora Do bairro Carlos Prates Porque representantes Do poder público E também daquela região Se reúnem Para discutir O uso do terreno Do antigo aeroporto Bruno Favarini Acompanhou esse encontro E traz pra gente Agora todos os detalhes O encontro recebeu O nome de Imóvel da Gente Democratizando o terreno Do aeroporto Carlos Prates O fórum de discussões Com a comunidade Buscou ouvir Os moradores da região E analisar projetos Para o uso do terreno A Prefeitura de Belo Horizonte Assinou um acordo Com o governo federal Durante a visita Do presidente Lula A capital Em fevereiro Que permite a elaboração De um projeto Que vai definir O uso da área Uma parte do terreno Já foi cedida A PBH O projeto do executivo Prevê a construção De casas populares A maioria delas Do programa Minha Casa Minha Vida Além de um centro De saúde Uma UPA E escolas E escolas Do ensino fundamental E infantil Representante Que o governo federal No encontro A secretária adjunta De gestão Do patrimônio Da União Carolina Gabas Stuck Explicou que sete grupos De representantes Da sociedade civil Serão formados Para ajudar A estruturar O projeto De utilização Do terreno Que essas sete Representações Da sociedade civil Dos movimentos sociais Consigam organizar Revocalizar Coletar as demandas Sociais Por equipamentos E nos ajudar A identificar Os imóveis da União Que estão subutilizados Pensando na sua vocação Se servem para moradia Se servem para ser uma escola Se servem para ser Uma unidade básica de saúde Se servem para ser Um equipamento cultural É essa ideia Que esse fórum Consiga nos ajudar Com os nossos sistemas Os nossos bancos de dados Do governo federal A gente consiga reunir As informações necessárias E destinar mais rapidamente E para a melhor Destinação possível Os nossos imóveis O subsecretário De Planejamento Urbano De BH Pedro de Freitas Explica qual a expectativa Para os próximos passos No projeto É que se inicie Então o trabalho Da prefeitura Mais especificamente Da Secretaria De Política Urbana Que vai estudar Ao longo desse último ano Na verdade Ele já fez uma leitura Da área E identificou ali Quais são os melhores usos E como levar Habitação de interesse social Para esse terreno De forma responsável Com os equipamentos Que a gente precisa Colocar ali Representantes de diversos setores Marcaram presença Na reunião Entre eles Saúde Moradia Cultura Esporte Entre outros Um deles é o Lourival Reis Júnior Conhecido como Muniche Do Fórum Permanente Do Coletivo Cultural Da região Noroeste De BH Ele ressaltou Que o projeto É importante Mas um dos pontos Que mais precisa De atenção É a mobilidade Da região Aqui em Belo Horizonte Tem problemas Seríssimos com o transporte Público Nós temos ali De acesso Aquela região Avenida Pedro II Que tem um projeto De alargamento Secular Que nunca conclui E a Rua Padre Ostaque Que é muito estreita E que também Tem um projeto De alargamento Acho que é mais complexo Do alargamento Da Rua Padre Ostaque Mas que também Tem que ser Muito pensado O resultado Do encontro Será encaminhado Ao Ministério Da Gestão E Inovação Em Brasília Para a ministra Esther Dueck Bom, estamos na estação De outono Abril E nesta semana A prefeitura Aqui de Belo Horizonte Divulgou um balanço Relacionado ao período Chuvoso Que foi entre Outubro e Março Belo Horizonte Registrou um volume médio De mil e quinhentos Milímetros A Ana Nunes Ela acompanhou A divulgação Desse balanço Relacionado A oitenta e um dias De chuva Entre outubro E março Que corresponde Então ao período Chuvoso Em Belo Horizonte Ela traz mais detalhes Para a gente Vamos acompanhar Iniciado em outubro De dois mil e vinte e treze E encerrado em Trinta e um de março Deste ano O período chuvoso Em Belo Horizonte Registrou dados positivos Segundo a prefeitura Da capital Durante os oitenta e um Dias de chuva BH acumulou uma média De mil quinhentos e Quatorze milímetros E apresentou danos Menos graves Que em anos anteriores De acordo com o município E a defesa civil A diminuição destes problemas Relacionados a chuvas Seriam graças As obras de contenção Entre estas ações Estão as intervenções As bacias do Olaria Jatobá E Ferrugem Um destes saldos Positivos Também estão na avenida Tereza Cristina Que não sofreu Com as grandes inundações Como explica o prefeito Da capital Fuad Nomando PSD Como é o caso Por exemplo Da bacia do Olaria Jatobá Da bacia do Ferrugem As obras O efeito da chuva Foi absolutamente nenhum Nós tivemos Cento e nove milímetros Da cabeceira do Ferrugem E isso historicamente Faria com que A Tereza Cristina Ali na entrada Rebentava todo aquele asfalto Inundava casas Vadia carros Derrubava casas E assim não aconteceu nada E olha Que essa obra Na realidade Ela é a última obra Da cadeia Que vem lá do Ferrugem Com a bacia B2 B3 B4 Ainda como obras Para auxiliar No período chuvoso Foram realizadas Podas de árvores Limpezas de bocas De lobos E bacias Além da remoção De resíduos Nas regionais Da capital Mas apesar Dos bons números A chuva Continua sendo Uma grande Preocupação Para a população Belo Horizontina Isso porque Os alagamentos Carros arrastados E casas invadidas E outros problemas Ligados às tempestades Seguem sendo Registrados Na capital Um exemplo disso São as enchentes Que aconteceram Na Vila do Índio Na região de Venda Nova No início deste ano Na época Passarelas caíram E a PBH Cogitou a remoção De duas mil pessoas Do local Por causa da chuva Perguntado sobre Estas ocorrências Fouad Noman Disse que a PBH Ainda estuda projetos Para resolver estes casos Em primeiro lugar Em primeiro lugar Eu disse que as obras Que já estão prontas Elas foram extremamente Eficientes Tem obras que não Ficaram prontas E que estão sendo Elaboradas Estão sendo desenvolvidas O caso da Vila do Índio É um caso típico disso Tem 40 anos Que Belo Horizonte Sofre com enchente Com chuva Em dois anos Nós fizemos obra Que não foi feita Agora não dá Para fazer tudo Em dois anos Espera aí Vamos devagar Nós estamos fazendo Todo o esforço possível Estamos gastando Mais de 3 bilhões Este ano Para concluir as obras Agora algumas obras Que não são possíveis De ser feitas Vão demorar um pouco Ainda segundo o executivo Todas as novas regionais Da capital Estão passando Por obras Para contenção De problemas Que podem ser causados Por temporais Ok, Ana Nunes Trazendo para a gente Então o balanço Relacionado Ao período chuvoso Em Belo Horizonte Pessoal Fimzinho Do jornal Band News Minas Edição de sábado Hoje 13 de abril De 2024 Eu, Luciana Viana Volto daqui a pouco Na nossa programação Com os destaques Nos boletinhos locais Lembrando que É transmissão Deste jornal Você pode acompanhar Novamente Inclusive No nosso canal Band Minas Lá no Youtube Os cortes A transmissão A Tudo School Sob responsabilidade dele Daniel Rosa Daniel Rosa Muito obrigada Viu Daniel Pela companhia A nossa produção João Miguel Crisóstomo Na operação de áudio Carlos Ferreira E você aí Que nos ouviu E nos acompanhou Tivemos uma entrevista Muito bacana Interessantíssima Sobre o beijo Porque hoje Comemora-se Celebra-se O dia Internacional Do beijo Então muitos beijos Aí pra você Com muito amor Com muito respeito Com muito carinho E os beijos Que você for Enfim Trocar Que sejam beijos Que te façam bem Que façam bem Também a outra pessoa Enfim Se você não vai beijar hoje Não tem problema não Tá bom? Vamos que vamos Com muita informação Prestação de serviço Com o que é Relevante Para o seu dia Para a sua vida E que você sempre Forme a sua opinião Você tem que se munir De informações Não é? E formar aí a sua opinião Fazer a sua análise Combinado? Então pessoal Excelente sábado Proveitoso fim de semana Obrigada Pela companhia Você ouviu Band News Minas Edição de sábado